Música Salve, mulacadinha que assiste o canal Tamo aqui com mais um vídeo de Cartola FC Então sem enrolação, já vamos lá escalar o nosso time galera Vamos aqui com o goleiro Vanderlei galera, é uma ótima opção Santos que vai jogar na casa do Paraná Paraná que é o time que mais finaliza no campeonato Não faz gol galera E acredito que o Vanderlei faça um ou duas defesas difíceis E acaba trazendo uma ótima pontuação galera Vanderlei que voltou a jogar bem galera Vem fazendo boas pontuações Santos está voltando a jogar bem Acredito que ele vai fazer uma ótima pontuação contra o Paraná galera Diego Alves, ótima opção galera Que a gente mantém o SG Fábio, excelente opção O Sport não vem em uma boa sequência galera Mesmo jogando dentro de casa Acredito que o Cruzeiro vai jogar muito contra o Sport Só que o Fábio galera tem aquela Que se o Mano vai escalar ele Porque o Cruzeiro provavelmente vai com um mistão Nosso goleiro vai ser o Sidão galera Credo que o São Paulo vai se recuperar E contra o Bahia vai sair com a vitória dentro de casa E o Sidão vai fechar o gol galera E vai nos vender ótimos pontos Vamos lá para o nosso lateral Galera A coisa que eu tenho para falar do Pikachu É que ele é uma ótima opção Mas você que coloca ele por causa de batida de pênalti Falta Tem que tomar cuidado galera Porque o último jogo aí O Max Lopes que bateu o pênalti Então tem que tomar cuidado para ver se O Pikachu não perdeu aí A vaga de bater pênalti aí no time Porque o Max Lopes que bateu o último pênalti Então tem que tomar cuidado aí galera Outra opção O Marcos Rocha galera Mas com o Rodízio que o Felipão vem fazendo Tem que ter certeza se ele vai jogar Tem que correr atrás de notícias De notícias, informações, de fontes confiáveis Para ver se ele vai jogar Carlinhos galera Ótima opção Joga muito galera O último jogo aí contra o Vasco Meteu uma bola na trave Linda, linda, linda Que merecia ter sido o gol Fez um golzinho Roubou a bola Então galera É uma ótima opção Renê Ótima opção galera Também para uma finalização Para Uma assistência Quem sabe ele faça um gol Deu uma assistência Então galera Ótima opção também Faz os nossos laterais galera Vai ser o Dodô Do Santos Que vem fazendo ótimas pontuações O Dodô galera E o Sander do Sport galera O Sander do Sport galera Que é um excelente lateral galera Vem em uma ótima sequência Fazendo boas pontuações Então vai ser ele galera Acredito que o Cruz Vindo com um mistão O Sander conseguiu manter o SG No Sport Manter o SG E ainda fazer mais umas roubadas De bola A nossa zaga galera A dica do zagueiro Que eu vou dar para vocês É Vitor Cuesta E Jeromel Infelizmente um vai jogar Contra o outro Essa rodada Mas acredito que os dois Não perderam o SG Mas eles são sempre Uma boa galera Mas o nosso zagueiro Vai ser o Hever galera Que é um zagueiro Sempre participativo Participa muito do jogo Pode fazer um golzinho De cabeça E o nosso outro Zagueiro galera Vai ser o Robson Robson Bambu Do Santos galera Um jogador jovem galera Que vem jogando muito bem Com a camisa do Santos E entrou já Já fazendo Ótimas pontuações Nos últimos três jogos E vai ser o Robson Bambu galera Ele vem fazendo Ótimas pontuações Rouba a bola Então galera Pode ser que a gente Consiga fazer Ótimas pontuações Ótimas pontuações Com ele Leonardo Silva Uma boa galera Também É muito participativo No jogo Atlético Mineiro Que voltou a jogar bem O Atlético Paranaense Vinha numa boa sequência Pegou o Palmeiras Que é uma excelente equipe E não conseguiu a vitória Mas esses vão ser Os nossos dois zagueiros Galera Vamos pro nosso meio campo Zé Rafael É uma boa Vai jogar contra o São Paulo Mas o São Paulo Tem um meio campo Muito forte Acredito que Vai ceder Muita roubada De bola O Bahia Mas o nosso meio campo Vai ser o Mateus Fernandes Mateus Fernandes galera Que fazia Boas pontuações Galera Acredito que ele vai Pontuar muito bem Contra Contra o Fluminense O nosso outro meio Galera Vai ser o Diego Souza Galera Que vai ser como se fosse O nosso terceiro atacante Que o Diego Souza Joga de centroavante De São Paulo Aqui no Cartola Ele aparece como meio Acho que o Cartola Deveria mudar isso Vai ser o Diego Souza Galera Tá voltando no time agora Tá na sede De fazer um golzinho Nosso outro meio Vai ser o Nenê Nenê Que voltou ao time Contra o Atlético Mineiro Jogou muita bola Galera Infelizmente não fez Um golzinho Mas ele é o cobrador De pênalti de São Paulo Se o Juiz dar aquele pênalti Em cima do Do Leonardo Silva Acredito que ele faria o gol Quem tava com ele Ficaria muito feliz E o nosso último Meio Galera Vai ser o Everton Ribeiro Galera Everton Ribeiro Que é um jogador Mais participativo No ataque Que o Diego Que o Diego Porque o Diego Volta muito Pra roubar aquela bola Pra pegar aquela bola Lá de trás Arma a jogada Galera E o Everton Ribeiro Tá sempre na área Finalizando Pra fazer gol de cabeça Então Everton Ribeiro Galera E vamos lá Pro nosso ataque Nosso ataque vai ser A gente vai de ataque Com o O Gabriel E o Santos Acredito que ele possa Repetir o Feito que ele fez Contra o Vasco Fazendo dois golzinhos No Paraná Gabriel voltou a jogar bem Dica de ataque Que eu dou pra vocês Também galera É Vitinho Vitinho Mas tá muito valorizado Acredito que se ele Fazer abaixo Ele vai perder Muita cartoleta Mas você tem bastante Cartoleta É uma boa escalar Nico Lopes Uma boa Gosto muito desse jogador Que rouba a bola Vai atrás do jogo Luan galera Vocês sabem como ele gosta De fazer gol contra o Inter Gilberto galera Tá jogando muito bem Caiu como uma luva A camisa do Bahia nele Ricardo Oliveira Neilton galera Uma boa O Vasco não passa Um jogo sem tomar um gol Rojas galera Mas Rojas é aquele jogador Que vai fazer aquela Ponduação De 3 a 7 E é isso aí Pode sair um golzinho E olha lá Max Lopes É uma boa Max Lopes Vem jogando bem E é isso aí galera E o nosso outro Nosso outro atacante Tem que ter um atacante Do Palmeiras Porque O Corinthians Vem fazendo Um Um mau campeonato Não tá numa boa fase E o Davidson galera Que Quando ele entra no jogo Ele é muito participativo Eu acredito que ele vai fazer Um golzinho Contra o Palmeiras Ele vai ser a nossa aposta Contra o Corinthians Ele vai ser a nossa aposta galera Vai ser a nossa aposta aí Vamos lá Com o nosso técnico Nosso técnico galera Vai ser o Barbieri Barbieri galera Que vai Que vai Pontuar muito bem Contra a Chapecoense E o nosso capitão Vai ser o Gabriel galera O Gabriel Gabriel galera Que eu acredito que ele vai Pontuar muito bem galera Vai fazer pelo menos Um gol Ou uma assistência Vai nos ajudar muito galera Galera E é isso aí Tá aí o nosso time Tá aí o nosso time Se você gostou Se você gostou Deixa o like no canal Se inscreve no canal E é isso aí Tamo junto Tchau Tchau